Imagine se ao longo da nossa vida pudéssemos voltar atrás com as nossas atitudes, como se fosse um filme. Se pudesse voltar atrás e não ter dito aquelas palavras que acabaram com o seu casamento. Não ter entrado nesse vício que hoje domina os seus desejos. Não ter feito aquele investimento que arruinou a sua vida financeira. Não ter deixado de ter comunhão com Deus. Talvez esteja a imaginar como seria bom se pudesse ter uma última chance para mudar tudo na sua vida. Apesar de todas as decisões erradas que possa ter tomado ao longo da sua vida, com Deus é possível escrever uma nova história. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Dezenove de junho, às nove e meia, venha participar no domingo da Última Chance e tenha a nova vida que Deus tem planeada para si. Senáculo do Espírito Santo no Porto, rua de Egas Muniz 485, em frente ao Antigo Quartel Militar da Constituição. No Templo Maior em Lisboa, rua Doutor José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Xelas. Senáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia. Rua do Gueiro 151, perto do Centro de Emprego, ou num Templo da Universal mais perto de si. Amém.